Fala galera do YouTube, tudo bem? Beleza? Aqui é o Gabriel Olha, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Como você vai fazer pra instalar Uma ventoinha que tem RGB Tá? Em uma placa-mãe Que não tem suporte ao RGB, seja ele Endereçável de 5V ou de 12V Essa ventoinha que eu peguei da RiseMod Ela tem esse conector, que é o conector de 4 pinos, 12V Tem um outro tipo de conector que ele só tem 3 pinos, e é o de 5V E normalmente a placa-mãe, ela tem Que ter o suporte. No caso, a minha é uma H110, uma placa de entrada, ela não tem O suporte nativo pra isso aqui Então como que eu vou fazer pra ligar essa ventoinha? Então, ela tem um conector Molex Que basicamente é o conector Que vai fazer com que A energia, né Que a ventoinha comece a girar Tá? Então, a ventoinha Ela vai girar se eu conectar o cabo Molex Mas não vai acender os LEDs, porque Eu não vou ter onde conectar aqui Os 4 pinos Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso De um adaptador Então, esse aqui eu comprei Comprei no Mercado Livre mesmo, tá? Qualquer coisa eu ponho até o link na descrição Você pode ver que ele já tem a entrada De 4 pinos, certo? 4 pinos, 12V Que é o que eu vou conectar aqui Da minha ventoinha Esse adaptador, propriamente dito Ele tem uma outra saída Que é a saída Molex Que eu vou ligar na fonte, tá? E a ventoinha Eu vou até pedir pra vocês mostrar aqui em cima da mesa Essas ventoinhas eu comprei Sem modelos iguais Tudo da Ryzen Mold Como você pode ver Todas elas Todas Esse modelo em específico E aí é importante você ver se a sua As ventoinhas eu comprei Elas tem isso Todas tem um macho E uma fêmea Tem que ter conexão macho E conexão fêmea Então o que que eu vou fazer? Eu vou conectar uma na outra Tá? Então Sempre Atento aos pininhos Aqui Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas ela tem um lado positivo E um lado negativo Tá? Onde você tem que conectar Conectei Pronto Uma já tá energizando a outra Tá? E eu vou fazer isso pra todas As ventoinhas e todas vão ligar em série Essa última ponta que sobrou aqui É a que eu vou ligar Aqui Na minha Na minha controladora Que eu comprei Tá? Então eu vou conectar Mesma coisa seguindo aqui O padrão das setinhas E pronto Ela vai fazer com que eu controle Através de um controle Um controle remoto Que veio junto com a controladora O LED de todas as ventoinhas E esse cabo aqui Eu vou conectar diretamente Do cabo Molex aqui Da Minha fonte Então é assim que eu vou fazer Com que Tanto Ah! E claro né Sem esquecer Que o cabo Molex Da própria Ventoinha Ele também permite Que você conecte Uma na outra Como eu vou mostrar agora Tá? Só achar o cabo Molex Aqui Vixe Maria Vou levar Molex Nada aqui Então Mesma coisa Cabo Molex aqui De uma ventoinha na outra Eu vou Conectando elas Em Em rede né Sempre Sempre A conexão Masha e Fêmea Pronto Vou fazer isso Com as seis ventoinhas Alimentar Energizar Pra que o Cooler Code E também Energizar Uma conexão na outra Aqui Pra que a Para que o RGB Funcione Então Quando eu ligar O computador O que vai acontecer Quando eu energizar A fonte A própria fonte Ela vai Fazer com que As ventoinhas liguem E o RGB também E aí Com o motor Eu posso ir trocando Então Agora vou conectar tudo E depois eu mostro Pra vocês Como ficou Pronto galera Conectei aqui o cabo Aqui está A controladora Tá Tá ligada aqui Nessa energia E essa energia Tá ligada aqui No Molex Da fonte Da própria fonte E Os cabinhos aqui Das ventoinhas Vocês podem ver Eu fui conectando Um por um No caso do meu gabinete Tem quatro na frente E tem duas atrás Certo Vou conectar mais duas aqui Que já tinha no gabinete E atrás Só pra fazer o push and pull Vou conectar eles Na ordem Tá vendo Um macho e uma fêmea Da primeira ventoinha Aí o macho e a fêmea Da segunda ventoinha E tudo 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 Indo até A controladora Daqui Tá No caso esse é o sensor Agora o que eu vou fazer É fazer o quebo Menosmente aqui Tentar deixar o mais organizado Possível Tá É muito fio mesmo Pra quem não tem Uma placa-mãe Que tem Entrada 12V Nativa Ou 5V Essa aqui já É uma ótima saída Duas horas depois Pronto Liguei tudo aqui Já Todas as ventoinhas Já estão conectadas Na controladora E também no cabo molex Da fonte E é assim que ficou Certo Todos ficaram Com cores bem vivas Todas estão funcionando Girando da forma correta E aí vai da forma Como você Adaptar Eu no meu caso Eu coloquei ainda mais Duas ventoinhas Não sei se dá pra ver direito Na parte superior do gabinete Porque ele tem suporte Que no caso Não são ventoinhas Da Da Rise Mode São outras ventoinhas Que não tem LED Mesmo assim Acabou ficando muito legal O Airflow Puxa pela frente É expelido Pela parte de trás E também Pela parte de cima Certo E é tudo isso No caso da controladora Que eu peguei Ela vem aqui Com o controle remoto Onde eu posso deixar Por exemplo Em uma cor sólida Tá vendo Eu posso ir trocando Através do controle remoto E eu posso deixar Combinando aqui Com o setup Ou eu posso deixar O efeito Que eu quiser Certo Vai da minha preferência Então é isso galera Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês E agora É só Jogar Falou E aí Tchau, tchau.